Olá meus amigos, é o Máximo Ruteiro e estou iniciando mais uma edição do programa Imóveis e Foco, o meu de estreia. Mas antes de iniciar, quero carinhosamente agradecer a jornalista e apresentadora Letícia Vieira e a toda a produção e direção da TV Tribuna por acreditar no meu trabalho nesses 7 anos no ar. E agora sim, posso chamar as atrações da semana, confere aí. Sabe a como adquirir o seu imóvel por financiamento bancário com a imobiliária Itaparica? Confira mais um Decorando com Carmo. Você vai ver também Pintura na Parede, uma arte de decorar. E ainda, um apartamento decorado de frente para o mar, projetado pelo arquiteto Max Mello e seus parceiros. Tudo isso e muito mais a partir de agora, para todo o Estado do Espírito Santo pela TV Tribuna SBT. Comigo, Márcio Monteiro. E já inicio o programa Imóveis em Foco de hoje. No programa passado, vocês puderam conferir a modalidade de consórcio imobiliário. Para muitos foi novidade. E hoje, iremos falar sobre financiamento bancário e imobiliário. Ao meu lado, a correspondente bancária e proprietária da imobiliária Itaparica, Thais Ornoff, que vai estar tirando nossas dúvidas sobre essa questão de financiamento imobiliário. Por que é tão burocrático? Márcio, um prazer estar com vocês. O financiamento imobiliário, ele é burocrático, porque ele tem uma série de processos, procedimentos, e por isso nós temos que cumprir diversas etapas. Então, por isso que ele se torna burocrático. Mas agora, com essa modalidade de correspondentes bancários, a gente vem justamente para ajudar a agilizar e a desburocratizar esse processo. Mas qualquer pessoa, física ou jurídica, conseguiria o crédito imobiliário? Não, Márcio. Por quê? Existe uma série de requisitos. A pessoa tem que estar com o nome limpo, sem restrição, a documentação tem que estar ok. Então, o cliente vem até nós, nós olhamos, verificamos e analisamos o crédito do cliente para saber se ele está apto ou não ao financiamento. É, realmente, essa é uma questão que muitas pessoas acabam tendo um sonho da casa própria e, na verdade, elas não conseguem devido a essa situação, né? Exatamente. E o pessoal de casa que está com dúvidas, que queira tirar essas dúvidas com você, como que eles fazem para entrar em contato? Márcio, é muito simples. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas redes sociais, a gente retorna imediatamente e tira todas as dúvidas dos nossos clientes. Está vendo, gente, como é fácil e simples e importante você ter uma profissional como a Thais da Imobiliária Itaparica? Então, não perca tempo e venha tirar suas dúvidas com essas mídias sociais e pelo WhatsApp e venha realizar o sonho da sua casa própria. Que bacana, né? Mas agora você vai conferir um vídeo de otimismo preparado com muito carinho pela Nofire. Andamos por muitos lugares, sempre perto dos nossos clientes e amigos, incontáveis vezes. De repente, precisamos dar uma pausa. Foi necessário. É importante para o bem de todos. Não quer dizer que a vida vai parar. Ela continua. Precisamos superar esse momento desafiador. Dar atenção e conforto para aqueles que cumpriam sua missão, transmitindo esperança e segurança para o que virá depois. Por isso, continuamos aqui, tomando todos os cuidados, ajudando uns aos outros, trabalhando. Porque muitos simplesmente não podem parar. Porque nós precisamos continuar. O Brasil não pode parar. O mundo precisa continuar. Nofire. Prevenção que pode salvar vidas. E no próximo bloco, você confere. Pintura na parede. Uma arte de decorar. E ainda, um apartamento decorado de frente para o mar, projetado pelo arquiteto Max Mello e seus parceiros. Não saia daí que o Imóveis em Foco logo, logo está de volta. E já volto do intervalo comercial. No programa passado, tivemos um problema técnico e não pudemos exibir a matéria de pintura na parede. Já aproveito para matar a saudade da minha amiga Letícia Vieira. Agora com você, Letícia. Eu vim parar aqui dentro de um quarto de adolescente. A gente no programa já mostrou para você diversas formas de decorar e trabalhar a parede. Tem revestimento, tem papel de parede. Mas hoje eu queria falar de um trabalho artístico. E agora, durante a pandemia, a gente tem passado mesmo mais tempo dentro de casa, né? E acaba que as pessoas estão com um olhar diferente para dentro de casa também. E isso acabou trazendo aí uma vontade de personalização, vontade de toques especiais dentro de casa. E o trabalho artístico traz essa possibilidade. Por isso que eu convidei uma profissional para mostrar o trabalho dela. E vocês vão se surpreender. Bom, e agora eu estou aqui com a artista, que foi quem realizou o sonho, então, de uma das clientes dela. Eu queria começar, Ju, perguntando para você, como é que se dá esse processo do trabalho? Porque não é um papel de parede, não é um desenho que já está pronto. Você faz, de fato, personalizado de acordo com o que o cliente quer, com os desejos dele, as sensações dele, não é isso? Sim, sim. A gente procura trazer para a parede o que o cliente quer. É uma coisa bem mais personalizada do que o papel de parede, né? Bom, e aí o que eu acho muito bacana nisso é a gente veio até uma casa onde a gente começou a acompanhar um pouquinho do seu trabalho. Já tem aqui uma parede pronta. E a gente, o editor, já deve ter colocado algumas imagens aí para vocês verem a delicadeza desse trabalho. Eu queria entender o processo um pouco mais dele, porque é arte, arte não é uma coisa rápida. Quanto tempo você levou para fazer, por exemplo, essa parede? Então, demanda tempo, né? Como toda arte, você tem que trabalhar os traços, você tem que trabalhar os detalhes. Nessa parede, eu gastei aproximadamente umas sete horas. Mas, assim, a gente vai fazendo passo a passo, né? Primeiro a base, depois a gente vem dando profundidade. E aí eu queria saber mais tecnicamente, né? Eu imagino que o pessoal de casa também, depois de ver as imagens, está curioso. Tem só um pincel na sua mão ali nas imagens? É só assim mesmo? Você não tem nenhum tipo de molde, nada? Não, as ideias vão fluindo e eu vou transferindo para a parede só com a tinta e o pincel mesmo. Porque eu prefiro que seja uma coisa mais idêntica, assim, mais autêntica. Sem aquela coisa de, ah, você gostou assim que nem a Lala. Ela me mostrou o que ela queria, entendeu? Então, foi muito mais fácil trabalhar. Como que eu consigo captar? Tendo uma conversa com a pessoa, a pessoa me mostrando as suas identidades, falando do que gosta. Então, a gente consegue chegar nesse processo final, entendeu? Aí fica muito mais fácil trabalhar e passar para a parede. E agora eu estou aqui com a dona do quarto. E mais do que dona do quarto, a Laís foi quem criou o projeto, desenhou cada um desses itens aqui desse projeto. Ficou lindo! Mas me conta, como é que foi essa experiência? Bom, eu gosto muito de desenhar e gosto muito de projetar quarto, pensar no que eu gosto, pensar em como vai ser as paredes, os móveis. Então, eu já tinha, tipo, pensado nisso. Mas eu nunca ia imaginar que minha mãe ia falar, ah, vamos fazer igual, vamos contratar alguém. Então, assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Em ver que o que eu desenhei, ver o que eu pensei, estava se tornando realidade, estava ficando igual o que eu queria ou até melhor. Então, eu fiquei muito, muito feliz. Olha só que interessante, né? Poder ter essa participação. E quando a gente fala aqui, falou no início da matéria, sobre a personalização, de ter a cara mesmo do cliente, pensa se essa menina não está feliz mesmo e ficou lindo o trabalho. Agora, não só projetou, botou a mão na massa também, que eu já estou sabendo. Sim, eu gosto muito de fazer letterings também. Então, quando eu falei que eu queria um lettering, a Ju falou, ela perguntou se eu queria fazer. Eu, claro que eu aceitei. Então, eu botei a mão na massa também. Eu amei fazer. Nossa, eu amo essas coisas. Então, assim, foi o meu toquezinho, sabe? Na parede, foi uma coisa, assim, bem minha, sabe? Bom, e aí, realmente, o resultado ficou surpreendente, ficou lindo, mas eu ainda quero aproveitar a matéria para mostrar uma outra coisa dessa artista, porque é uma artista. Gente, eu separei aqui um caderno dela. Vou pegar seu caderno, hein? Olha que lindo que é o trabalho dela. Me ajuda aqui para a gente olhar para o pessoal ver. Além dela desenhar o quarto dela do jeito que ela queria, ela também faz, ó, esse trabalho de estilista. Então, além de pensar no quarto, está pensando nas roupas, é uma artista, né? Isso aí é o que você quer para a vida, pelo visto. Sim, eu gosto muito da área de design. Eu quero muito ser designer de interior, mas também gosto muito da parte do design de moda. Eu sou desse mundo, sabe? Artístico, desenho, eu gosto muito dessas coisas. Tá pensando em decorar a sua casa? Então eu tenho um recado para você. A Domani Interiores completou 15 anos de história em 2020. É uma história de uma empresa familiar que prima pelo cuidado com o cliente, com os parceiros e com os produtos. A loja está localizada em Vila Velha e possui um amplo espaço, diversos prêmios e conta com uma curadoria impecável de peças, além de uma equipe que se destaca pelo profissionalismo e pela dedicação. Acesse o Instagram ou ligue 3389-2827. Domani Interiores. Eu sou o fã Letícia, sempre arrasando. E agora eu convido a vocês a assistir mais uma edição do Decorando com Carmo. Olá, está começando mais um quadro Decorando com Carmo. Vamos falar hoje de como decorar sua clínica? Quer saber mais? Então fique ligadinho que o Decorando com Carmo já vai começar. Para muita gente, ir ao médico não é nem longe de um programa agradável. Além de cumprir as normas de higiene e limpeza, você tem que se preocupar com a decoração do consultório médico e a personalização do local. A dica é optar por cores mais claras para o seu consultório. Elas devem transmitir a sensação de tranquilidade, paz e aconchego. Não apenas para os seus pacientes, mas também para os familiares, acompanhantes e a todos que transitam pelo local. Nas paredes, evite tons chamativos que possam provocar agitação aos pacientes. As cores intensas, como o preto e o vermelho, devem ser deixadas para objetos de decoração. Para o chão, opte preferencialmente por um material frio, como cerâmica ou porcelanato. Eles são modernos, resistentes e fáceis de limpar. Tons claros representam a melhor escolha nesse sentido. Não use carpete ou tapete como item de decoração, já que acumulam pó e bactérias. O piso de madeira também não é uma opção considerada higiênica, então fique atento. Praticidade e funcionalidade devem conduzir a seleção dos móveis da sua clínica ou consultório. Uma boa dica é optar pelos planejados ou feitos sob medida e se adequam melhor ao espaço. Quanto às cores, para deixar o ambiente mais aconchegante, utilize balcões ou painéis em madeira, por ser considerado um elemento que oferece calor de forma natural. Assim, a decoração para a sua clínica transmite a sensação certa. Para decorar o espaço, invista em flores naturais, vasos decorativos ou até vasos de cristal ou cerâmica. Além de deixar o ambiente mais bonito, as peças ainda transmitem um ar autêntico e vivo. Na sala de consulta, você pode expor quadros, certificados, da graduação, de residência médica ou de cursos feitos no exterior, por exemplo. Outra dica é utilizar foto familiar, sem exageros para humanizar o contato. Não menos importante é a iluminação, que deve ser pensada com muito cuidado. Apostar em uma possibilidade indireta com lustres ou abajures é uma boa ideia. Também interessante contar com spots de luz, espalhado em pontos estratégicos. Segurança e acessibilidade. O ambiente precisa proporcionar mobilidade e segurança, permitindo o trânsito de uma cadeira de rodas de forma fácil e tranquila. Se receber crianças, é importante não deixar objetos pequenos ou ponte aguda ao alcance. Gente, eu acho que com essas dicas de hoje, ficou ainda bem mais fácil decorar a sua clínica, não foi? Eu não sei qual a sua especialidade, mas ajudou bastante. Fala a verdade pra mim. Espero que tenham gostado do quadro de hoje. Tem dúvidas, dicas? Compartilhe com a gente. Vem comigo! E vocês estão gostando do programa? Então não deixem de seguir nossas redes sociais, arroba Imóveis em Foco. Lá tem muito mais. E não saiam daí que depois de um breco comercial, tem mais novidades. Um apartamento decorado de frente pro mar, projetado pelo arquiteto Max Mello e seus parceiros. Música E já volto ao intervalo comercial, direto aqui da praia de Beverly Hills, pra você conferir a decoração de um apartamento. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Música Estamos agora num apartamento decorado de quatro quartos. Estamos até de máscara, seguindo todos os protocolos. O arquiteto Max Mello vai estar dizendo pra gente como é que foi juntar esse projeto com o desejo do cliente, né? É isso aí. O casal quando me procurou, né? Eles moravam num apartamento bem menor e eles tinham essa aspiração de morar num apartamento maior, mais amplo e com espaços integrados, né? Eles tinham um mobiliário mais simples, então não deu pra aproveitar quase nada. A gente comprou mobiliário novo, fizemos todo um projeto, né? Inovador. E a marca desse projeto aqui é a integração dos espaços, né? Desde a varanda até a cozinha, todos os ambientes são bastante integrados. Música E o bacana é que a sua decoração já causou impacto na porta de entrada, né? Isso mesmo. E já na porta de entrada dá pra ver a usadia do design do projeto e também da Demuner Marcenaria, que fez todo o mobiliário do apartamento. E isso foi uma marca pra esse apartamento porque a Demuner, eles são primorosos na fabricação de mobiliário, de marcenaria. E eles até ajudam a gente na hora de fazer o projeto, eles dão dicas de encaixes, de rodapés, de abertura de portas. Eu fiquei super feliz de trabalhar com a Demuner nesse projeto e o resultado dá pra ver, né? A olhos vistos, assim, que ficou super bacana, super esmerado. E o ripado, né? Ele traz esse movimento todo, né? Sim, eu adoro trabalhar com ripado porque é uma solução neutra pra você ampliar a visualização do projeto. E a gente usou na porta de entrada que deu uma disfarçada. Você fica meio que na dúvida, onde começa a porta, onde começa o painel. Isso aí ficou bem bacana. E como de costume também, ao entrar no apartamento, os seus projetos sempre brincam na questão de grandes formatos em revestimento de piso, né? Isso, eu gosto de trabalhar sempre com pisos em grandes formatos, principalmente os pisos da Composé, né? E a gente trabalhou aqui com um piso marmorizado, um por um, da Revix. E além desse piso, a gente trabalhou também todos os banheiros, né? Com revestimentos da Composé e deu um impacto bacana no projeto que deu um ar de sofisticação por causa do brilho, por causa do marmorizado e também as superfícies, né? Que a gente trabalhou. E aqui eu percebi que você usou porcelanato em lugares bem diferentes, né? Isso, eu usei porcelanato numa bancada da ilha, que normalmente se faz de mármore ou de granito. Eu forrei a ilha toda de porcelanato e também o rodabanca, que em inglês fala assim, backsplash. Ela está usando muito um rodabanca alto, né? Que protege a parede de molhar. E a gente fez tudo no porcelanato marmorizado da Composé. E como é uma assinatura susta, os projetos sempre tem muito movimento e o 3D não ficou para trás, né? Sim, eu gosto muito de trabalhar cores claras, né? Tons de branco, de nude. E para dar uma bossa, para dar uma graça diferente, eu gosto de entrar com o 3D. E o 3D também a gente sempre valoriza com uma iluminação caprichada. E falar em iluminação aqui, você pontuou também, né, Max? É, a iluminação para mim corresponde a 50% do crédito do projeto, né? Eu gosto de fazer bons projetos iluminotécnicos e contar também com parceiros de iluminação que vão corresponder ao projeto. No caso aqui, a Home Lux me apoiou nesse projeto, né? Com esses rasgos que a gente fez, que vai da parede até o teto, dá a volta. Também os lustres decorativos, né? O lustre da sala de jantar, que é umas bolas assim, que parece que estão meio suspensas, meio flutuando. Tem o lustre da mesa da varanda, os lustres também do quarto do casal, na cabeceira. Então, assim, tanto a iluminação embutida, né? A iluminação direta, quanto a iluminação decorativa, contribuiu para que o projeto ficasse ainda mais sofisticado, mais impactante. Além de ser um apartamento de quatro quartos, né? Você também usou muito espelho, até mesmo para prolongar e bastante vidro também, né? Sim, eu adoro usar espelho em tudo, não só para uma questão de ampliar os espaços, né? Por maior que seja o apartamento, tem alguns cômodos que a gente precisa corrigir, larguras, né? Alguns cômodos são mais estreitos do que o outro, ou a gente quer dar uma solução de continuidade. Então, eu usei espelho na sala de jantar, usei espelho no quarto, atrás da cama, nos banheiros, é óbvio, né? Eu usei portas de vidro transparente entre a sala e a varanda, a gente tirou a porta original, que era toda de alumínio pesadão, botamos essa porta de vidro clean, e também entre o quarto do casal e o banheiro, a gente derrubou a parede e fez toda uma porta de vidro que ficou um luxo, né? Então, a Brasil Vírus é um grande parceiro que eu tenho nos meus projetos. Inclusive, eles vão ter que reformar o espaço de escritório deles para melhor atender vocês profissionais, né? Isso mesmo. Realmente, esse quarto do casal ficou charmoso, e aquelas cortinas deixaram o ambiente ainda mais charmoso. É, eu gosto sempre de dar esse toque final, né? Com as cortinas, com os papéis de parede, e no caso aqui, a Casa Dec, né? Me apoiou e forneceu as cortinas, as persianas também dos banheiros, a persiana do closet ficou bem charmosa, filtrando a luz para a penteadeira, né? Porque a gente, no closet, posicionou a penteadeira debaixo da janela e filtramos a luz para ajudar na maquiagem. E também no quarto, a gente precisa tanto ter o efeito de blackout para quando for dormir, e o efeito translúcido, porque a vista, né? Do apartamento é maravilhosa, a gente não pode deixar de valorizar a vista. Então, e os papéis de parede, eu sempre entro com texturas suaves, para poder só complementar a decoração e não chamar muita atenção, mas dar aquele complemento. Eu acredito, né, Max, você como profissional da área há muitos anos, é muito importante você ter parceiros que você possa confiar na execução desses seus projetos, né? É, na verdade, desde o início da minha carreira, eu sempre contei com bons parceiros que possam não só me apoiar, mas também dar um respaldo para o cliente, de assistência, de pós-venda, para que o cliente se sinta seguro em comprar com eles. E vocês estão gostando do programa? Infelizmente, chegamos ao final dessa edição, mas vocês podem nos acompanhar no Instagram, arroba Imóveis em Foco, e também assistir todas as nossas edições pelo Tribuna Online. Você já sabe o nosso compromisso, eu estou do sábado às 9 horas, domingo às 10 e segunda, 1 hora da tarde. Para todos os sábados, precisando pela emissora TV Tribuna, SBT, comigo, Márcio Monteiro. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!